Música Queres em meu mundo ser um vencedor Queres tu cantar em las luchas e o dolor Queres ser alegre, ser buen luchador Guarda o contacto com o teu Salvador Guarda o contacto com o teu Salvador E a nube negra não te cubrirá Por la senda alegre tu caminarás Gendo em contacto com o teu Salvador Em o mundo há muitos tristes por pecar Cujos corações rebosam de pensar Dá-lhes o mensagem do amor sem par Com Deus o contacto deves tu guardar Guarda o contacto com o teu Salvador E a nube negra não te cubrirá Por la senda alegre tu caminarás Gendo em contacto com o teu Salvador Queres tu com Deus a comunión tener Que sua glória em ti? Que o mundo pueda a Cristo em ti ver Guarda o contacto com o meu Supremo Ser Guarda o contacto com o teu Salvador Guarda o contacto com o teu Salvador E a nube negra não te cubrirá Por la senda alegre tu caminarás Gendo em contacto com o teu Salvador Gendo em contacto com o teu Salvador Terra que o Espírito implante em tu ser O amor de Cristo divino placer Queres em o mundo todo o mal vencer Guarda o que o teu Salvador Guarda o contacto com o teu Salvador Guarda o contacto com o teu Salvador E a nube negra não te cubrirá Por la senda alegre tu caminarás Gendo em contato com o Salvador Guarda em contato com o Salvador E lá a nube negra não te cobrirá Por a senda alegre tu caminarás Gendo em contato com o Salvador Gendo em contato com o Salvador